Oi, eu sou o Fernando Macaco, a gente vai fazer a experiência do gás hélio agora. Oi, eu sou o Fernando Macaco, a gente vai fazer a experiência do gás hélio agora. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Bem, a gente, a gente tá aqui gravando o make-off do Calçados Kids, voltou, voltou, voltando, 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 calçados Kids, vamos fazer de novo, take 2. Oi, eu sou o Fernando Macaco, a gente tá gravando o make-off da Kids, desculpa, vamos fazer de novo, 3, 3, não sai muito do lugar que o foco tá seletivo, tá seletivo, ok? Oi, eu sou o Fernando Macaco, estamos aqui gravando o make-off da Kids, calçados, sim, bom, ah, eu não gostei muito, o resto é salvo, vamos lá. Olá, boa tarde, a voz, ela fica um tanto diferente quando você tá voltando, tá voltando, 3, 2, 1, volta, pelo amor de Deus, volta, por favor, voltei, é, tá meu tudo, eu já volto, gente.